O que é o projeto de tecnologia? E qualquer um de vocês vai poder assistir diretamente o vídeo do Hangout ou vocês podem assistir pelo canal do YouTube. Qualquer problema que vocês tiverem durante a palestra ou se quiserem fazer alguma pergunta, vocês terão um chat no canto direito do Hangout e ele vai estar à disposição. Temos também, caso vocês queiram encaminhar um e-mail para marketing.projetositi.com.br. Para aqueles que são certificados PMP, esse evento vai oferecer um PDU. No final desse webinar, a gente vai disponibilizar um link para preencher a pesquisa de satisfação. Esse registro da pesquisa de satisfação vai ser válido para a gente enviar as instruções para report do PDU no PMI. Esse evento está sendo gravado, a gente vai disponibilizar o link do vídeo e os slides apresentados. Vamos informar vocês por e-mail para todos os inscritos. Esse é o nosso nono webinar, organizado pela Fixi Consulting e Training e o portal Projetos ETI. O palestrante de hoje é André Riccardi, que apresentará o tema Dicas para Gerenciar Riscos em Projetos. Teremos um tempo no fim da apresentação para responder ao vivo algumas perguntas e, para quem desejar, solicitamos escrevê-las no espaço para perguntas e respostas no próprio Hangout ou na página do evento. No final do webinar, a gente ainda vai ter um sorteio de um livro da autoria do palestrante e as bases para esse sorteio vão ser simples. A gente vai publicar uma pergunta relacionada com a exposição do palestrante e o primeiro a responder certamente vai ganhar um livro. Vamos falar um pouco sobre André Riccardi. Ele é formado em sistemas pela Pontífice Universidade Católica de Campinas, pós-graduação em docência pelo SENAC, é especialista em gerenciamento de projetos há mais de 20 anos, certificado PMP, autor do livro EasyBoc, um guia de sobrevivência para o gerente de projetos e do método preparatório PMP utilizado pela empresa EasyBoc. É revisor técnico do livro Gerencia de Projetos, guia para o exame oficial do PMI, da autora Kim Heldman, das edições de 2009 e 2014. Atualmente é coordenador dos cursos de pós-graduação, gerenciamento de projetos, práticas do PMI e gestão estratégica de portfólio de projetos e PMO do SENAC. André, boa noite. Passo a palavra para você. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Alto e claro. Alto e claro. Perfeito, então. Agradeço a presença aí virtual de todos. Aproveito para iniciar o nosso webinar de hoje, deixando um abraço muito especial para os meus colegas professores, por esta missão que nós temos aí de compartilhar o conhecimento. Então, nada melhor para comemorarmos o dia dos professores do que compartilharmos conhecimento com os nossos colegas. Pois bem, a ideia de hoje é passarmos algumas dicas relacionadas a gerenciar riscos em projetos. Por que é tão difícil gerenciar riscos em projetos? Então, nos treinamentos, nas aulas, no trabalho, no dia a dia dos projetos, os colegas costumam nos perguntar isso. Por quê? Porque das dez áreas de conhecimento que o PMBOK propõe, o Guia PMBOK propõe e outros métodos, outros modelos também propõem e trabalham de uma maneira muito similar, a maioria cita que riscos é algo que eles têm dificuldade, apesar de não ser a principal fonte de problemas na maioria das pesquisas. Então, poderíamos fazer algumas perguntas. Será que falta, é a falta de cultura? Ou seja, é perceptível que em algumas culturas nós temos uma aversão maior a se pensar, a se planejar, a se tratar o risco relacionado aos projetos. Em outras, nós temos o quê? Ao contrário, uma cultura onde se valoriza, onde você tem uma preocupação, tem um profissionalismo, tem uma cultura que valoriza isso. Otimismo exagerado. Muitas vezes as pessoas até exorcizam alguém que vem falar de possíveis riscos negativos, nós também chamamos de ameaças. Então, os colegas falam, puxa Vita, mas você está querendo que o nosso projeto dê errado? Então, confundem o trabalho de você pensar em riscos e tentar planejar o tratamento de eventos incertos, de riscos, de forma que acreditam que você está sendo pessimista por se preocupar com isso. Dá muito trabalho. Então, a pessoa acredita que gerenciar riscos dá muito trabalho e acaba não fazendo isso. Ah, não, se der algum problema, depois nós vamos atrás, como costumamos dizer no Brasil, nós corremos atrás e resolvemos posteriormente isso. Não é o melhor caminho, já vamos falar sobre isso. O custo-benefício não compensa. Ah, não, eu vou dedicar tempo, dinheiro a gerenciar riscos, a pensar, identificar os riscos, fazer uma análise desses riscos, planejar respostas aos riscos e tudo isso, no fim, acaba custando muito e o benefício é pequeno, pelo menos na percepção de alguns. Pressão do mundo atual. É evidente, todo mundo percebe no seu dia a dia que existe uma pressão muito grande, cada vez mais as empresas estão preocupadas com prazos, estão cobrando das pessoas que elas deem resultados num prazo cada vez menor, a pressão é muito grande e tudo isso acaba influenciando pra que as pessoas não tenham tempo, ou pelo menos não acreditem que não têm tempo pra gerenciar riscos. O excesso de informações. Então, vejam que nós estamos aí num momento de eleições e o volume de informações que nós temos hoje nos causa, muitas vezes, até uma sensação de tontura ou de perda espacial. Por quê? Porque você recebe tantas informações que você não tem tempo de validar se essas informações de fato são confiáveis. Ao mesmo tempo como as pessoas recebem muitas informações, elas acabam passando também um volume de informações muito grande para os demais envolvidos, as pessoas que participam de um projeto, sem que se tome o cuidado de avaliar se de fato essas informações são necessárias e são adequadas para esses destinatários. Falta de tempo e dinheiro, está relacionado um pouco com o custo-benefício, um pouco com o dar muito trabalho que nós já falamos. Então, as pessoas dizem que não têm tempo, que não têm dinheiro pra gerenciar riscos dos seus projetos. Perda de tempo, um pouquinho diferente do anterior. Então, não compensa, não é perda de tempo porque o custo-benefício não compensa, então eu não vou perder tempo com isso porque eu tenho muitas informações pra tratar, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro pra lidar com isso. É o que alguns dizem. E as pessoas acreditam, por fim, pra analisarmos esses primeiros questionamentos, que retrabalho é alguma coisa normal. Ou seja, em tantos anos de profissão que eu escuto, e alguns colegas também escutam, é que as pessoas dizem não, mas é assim que nós fazemos aqui, não dá pra fazer diferente, a gente já sabe que vai ter retrabalho, que nós vamos ter alguma perda de tempo, mas o custo-benefício não compensa, porque você gerenciar riscos dá muito trabalho, então nós vamos acreditar, vamos ser otimistas e vamos trabalhar no sentido positivo, esquecendo que alguma coisa pode dar errado. E às vezes também, pra quem conhece um pouco mais de gerenciamento de riscos, deixando de aproveitar os riscos positivos, que nós chamamos tecnicamente também de oportunidades. Ou seja, falta cultura no nosso ambiente, na maioria das empresas, infelizmente, para que se consiga gerenciar riscos da maneira adequada. Então vamos falar sobre isso. Principais dificuldades, então, a cultura dos participantes impõe que tratar erros é ser pessimista. Então você acaba sendo taxado como pessimista se você tenta trabalhar, tenta identificar, analisar e planejar respostas aos riscos. Ainda, falta de percepção de que um projeto é um empreendimento influenciado constantemente por eventos incertos. O nosso amigo Ricardo Vargas, provavelmente boa parte de vocês o conhece, se não todos, ele costuma dizer que um projeto é algo que nasceu pra dar errado. Eu gosto muito dessa colocação dele. É verdade, se você não fizer nada, o projeto vai dar errado. Por quê? Porque justamente qualquer projeto que você vá fazer, seja no ambiente profissional, seja na sua vida pessoal, esse projeto tem uma exposição muito grande a eventos incertos. O que são eventos incertos? São os riscos. Então o risco é um evento incerto que você tem, o qual tem alguma influência no seu projeto, seja ela normalmente negativa, mas muitas vezes também podendo ser positiva. Então você precisa se preocupar com isso. Eu me lembro de uma ocasião em que eu escutei um dos nossos técnicos de uma das seleções, sem citar nomes, seleção brasileira, antes de uma Copa do Mundo, em que na véspera da estreia do Brasil nessa Copa do Mundo, não é tão recente, não fiquem tão nervosos. Na véspera da estreia dessa Copa, o técnico foi questionado por um repórter, ele falou professor, o senhor já pensou na situação de perder a Copa? Ele respondeu da seguinte forma, não, não me preocupei com isso. Eu comentei com a minha irmã que estava ao lado, falei a ela o seguinte, nós vamos perder essa Copa. Ela falou, mas por que você está dizendo isso? Nem começou ainda. Porque o nosso capitão do navio, no nosso caso aqui, tecnicamente falando, nosso gerente do projeto, ele não se preocupou em evitar, com a possibilidade de que nós possamos perder essa Copa. Então, se ele não fez nada para que nós não percamos a Copa, a probabilidade de que isso aconteça é enorme, porque ele, de novo, tecnicamente não gerenciou os riscos. O excesso de informações e falta de tempo para analisar a situação por completo. Então, nós já falamos sobre o excesso de informações, então as pessoas têm essa percepção de falta de tempo para analisar a situação e acabam correndo e tomando decisões erradas, não se preocupando com o tempo, e isso acaba virando uma grande bola de neve. Acreditar que gerenciar projetos é preencher templates. Vamos falar um pouco sobre isso também à frente. Então, as pessoas acreditam que, ah, não, eu comprei aqui o Guia Pembok, comprei um outro modelo de mercado, eu estou utilizando referências aí de bons autores, eu trabalho com modelos de documentos, eu preencho esses documentos, ou então da metodologia da minha empresa, e acredito que isso é gerenciar projetos. Os templates são referências, eles não são modelos para você gerenciar projetos e acreditar que basta preencher esses templates, que tudo está sob controle. Muito cuidado com isso. Falta de espírito colaborativo e compreensão entre as partes. Todos devem participar e jogar com a verdade. Então, é importante que as pessoas tenham essa mudança cultural. Ou seja, eu preciso incentivar as pessoas a comentar os riscos. Não ao contrário, que as pessoas tentem esconder os riscos. E a falta de percepção de que retrabalho, na maioria das situações, custa muito mais do que o planejamento. Eu não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, nós temos muitas estatísticas no mercado a esse respeito. Pois bem, vamos falar de cada um deles agora. A cultura dos participantes impõe que tratar erros é ser pessimista. Então, só um minutinho, pessoal, por favor. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque você vai encontrar a resistência da maioria das pessoas para falar sobre riscos. Principalmente, onde a cultura de gerenciamento profissional de projetos ainda não está implementada. Então, é importante que você convença as pessoas. É importante que você trabalhe essa cultura aos poucos. Eu costumo dizer para os nossos alunos, na pós, nos treinamentos, o seguinte. Você precisa fazer um trabalho de jesuíta. Você precisa convencer as pessoas. Você não pode acreditar que as pessoas vão utilizar isso e vão trabalhar da forma que você acredita que seja correta e que a maioria acredita que seja correta, simplesmente o que você está dizendo. Então, é muito importante que você quebre essa resistência aos poucos. Então, você não pode tentar mudar as coisas de uma maneira radical. Tem que ser algo de um trabalho de persistência. Ou seja, qual que é a dica nesse sentido? Seja persistente e convincente. Como que eu faço para ser convincente? Utilize números, histórico. Ou seja, utilize o que nós chamamos no Gapenbock de lições aprendidas. Traga informações de projetos anteriores, aonde não foi feita uma gestão de risco e aonde foi feita a gestão de risco. Eu não tenho a menor dúvida de que a chance de que você teve resultados melhores, de que você tenha tido resultados melhores num projeto onde aconteceu a gestão adequada dos riscos, é muito maior. Ou seja, a chance de você ter um bom resultado fazendo uma gestão adequada dos riscos é muito maior. Então, você tem que ser persistente, tem que ser convincente. Você não pode desistir das pessoas. E utilizar números é uma maneira de convencer, porque costuma-se dizer no mercado, tem um ditado popular para isso, com números contra números não argumentos. É importante que você traga essas informações. Por exemplo, com indicadores de desempenho, que a nossa amiga Maria Angélica é especialista e tem tantos treinamentos a respeito disso aí, e dinâmicas. Então, você tem que medir. Peter Drucker diz que você só consegue gerenciar se você consegue medir. Então, eu preciso trazer esses números para convencer as pessoas a esse respeito. Então, eu não posso acreditar que, porque a cultura diz que você é pessimista, se você se preocupar com isso, os que eu não devo convencer as pessoas a esse respeito. Ou seja, que não é verdade. Outro aspecto, a falta de percepção de que um projeto é um empreendimento influenciado constantemente por eventos incertos. Então, as pessoas não acreditam que isso, de fato, ocorre. Ou seja, que é um evento, que é uma influência grande de eventos incertos. Então, as pessoas acreditam que tudo vai dar certo somente porque elas assim desejam. Então, elas não têm a preocupação de tratar, de planejar, de identificar esses eventos incertos. E notem, nós falamos já há alguns anos com relação a riscos positivos. Não só nas aulas, não só nos treinamentos, mas na vida real, em tantos projetos que nós já tivemos a oportunidade de participar, as pessoas, evidente, têm dificuldades dificuldades em identificar riscos positivos. Não é o que normalmente acontece. A vida, infelizmente, na maioria das situações, ela acaba sendo difícil. Então, você tem mais eventos que te prejudicam, te dificultam a condução desse projeto, do que o contrário. Mas existem, sim, possibilidades, por exemplo, de você ter um recurso que estaria alocado em um outro projeto com a probabilidade de participar do seu projeto. Alguém que tenha mais experiência, alguém que tenha uma performance melhor ou que seja mais produtivo do que alguém que você tinha previsto para o seu projeto, que, eventualmente, essa pessoa ficou disponível. Ou seja, você terá uma chance de diminuir, provavelmente, o tempo do seu projeto ou melhorar a qualidade do resultado do projeto. Então, isso é o quê? É um evento incerto, é um risco que tem um efeito positivo no seu projeto. Todos os projetos têm influência de riscos. Então, não há dúvida, não caia na tentação de acreditar que o seu projeto está livre de riscos por menor que ele seja. Pode ser a festa de aniversário do seu filho. Pode acabar a água no dia da festa de aniversário do seu filho, acabar a luz. Imagine que catástrofe que pode virar com 20, 30 crianças soltas, dependendo do local onde você vai realizar isso, sem luz elétrica. O banheiro sem água. Então, imagine a quantidade de problemas que isso pode te causar. Ou seja, um projeto tão simples quanto você realizar uma festa de aniversário de um dos seus filhos, você pode ter uma série de dificuldades. Imagine você viajar com a sogra. Então, tem algum problema no seu carro. Você tem um problema com o ar-condicionado do seu carro. A sua sogra está passando calor no banco de trás. Lógico que você gosta muito dela, você não quer que ela passe calor. Mas se ela for uma pessoa impaciente, ela vai começar a reclamar a viagem toda. Imagine que viagem agradável que você terá. Então, faça uma revisão no seu carro antes da viagem. Verifique se a carga do gás do ar-condicionado está em dia. Então, você vai evitar problemas. Falando sério agora, uma dica. Registrar os riscos e os seus impactos. Ou seja, mostrar a todos no início dos próximos projetos, de novo, com números. Além de ser convincente, seja persuasivo. Você tem que mostrar para as pessoas e persuadi-las de que esses números são importantes. De que forma? Você tem que ter esse registro. Quer ver algo que acontece normalmente nos projetos que as pessoas não sabem por que não deu tempo de fazer ou por que você tem tanto atraso no projeto? São situações, por exemplo, como você ter interrupções constantemente no andamento do projeto, nas atividades que estão sendo executadas no projeto. Então, o que eu faço como gerente do projeto nessas situações? Eu peço para a minha equipe registrar todo o tempo que está sendo demandado a ela para que ela atenda situações, demandas, atenda aquilo que não estava previsto no cronograma do projeto. Os números que você, dependendo do ambiente, você apura nesse tipo de ação chegam a ser surpreendentes. Por exemplo, de você ter uma equipe, como já aconteceu comigo, com 47 pessoas, já tive equipes maiores, mas esse foi um caso que tinha tanta interrupção que nós precisamos começar a registrar as situações, em que tinha uma demanda de 600, 700 horas por mês de atividades não previstas, de atendimento a telefonemas, a reuniões não previstas, ou seja, você tem um trabalho aí de quatro, cinco pessoas em um mês que vaza pelo ralo, vamos dizer assim, ou seja, você, se não registrar isso, ninguém se convence de que você não está tendo uma interrupção significativa, ou tendo dificuldades para cumprir os prazos por conta de demandas que não estavam previstas. O que são demandas que não estavam previstas? São riscos, são eventos incertos, correto? Então, o que? São situações em que você pode, não só para os próximos projetos, aproveitar esses números, mas, eventualmente, no próprio projeto que você está gerenciando. Então, mostrou, o que vai acontecer? É possível, dependendo do ambiente, que a pessoa ou as pessoas para as quais você vai mostrar esses números, elas acabem por duvidar. Você fala, então, está à disposição o registro dessas interrupções, nós podemos validar se, de fato, elas estão acontecendo. É muito improvável que as pessoas vão querer validar isso. Por quê? Porque não tem sentido você criar uma situação em cima de uma informação que não é confiável, que você não sabe, ou você não tem confiança de que ela é verdadeira. o excesso de informações, a falta de tempo para analisar a situação por completo. Eu tenho feito, também, colocações nas minhas palestras, nas minhas aulas, de algo que eu tenho chamado de sociedade do clique. O que é a sociedade do clique? A sociedade do clique é esse mundo que nós vivemos hoje, um apelido que eu criei, para uma demanda, um volume tão grande de informações, um bombardeio de informações e de interrupções que nós temos o tempo todo. Não me levem a mal, não me interpretem de maneira errada. Não estou dizendo que eu não gosto disso. Eu sou fã de, para quem já me conhece, está nas minhas redes, eu sou fã de LinkedIn, de Facebook, de Twitter, de todas essas redes aí que nos trazem uma série de benefícios e até você encontrar com velhos amigos, pessoas, por exemplo, recentemente encontrei dois amigos que estudaram comigo no ensino médio, antigo, segundo grau. Foi um jantar muito interessante. Não é isso que eu estou dizendo, estou dizendo que isso é ruim, estou dizendo que nós precisamos nos adaptar a essa situação e trabalhar de forma que o excesso de informações não acabe nos prejudicando com relação à condução dos nossos projetos. Então, tenho que analisar a situação por completo. A análise das informações exige cada vez mais das pessoas e a disponibilidade não significa qualidade, disponibilidade no sentido da disponibilidade da informação. Então, já até havia comentado no começo a nossa palestra. Hoje, nós estamos numa situação de segundo turno de eleições do nosso país e nós temos acesso a centenas, milhares, às vezes, de informações no mesmo dia com relação às propostas dos partidos e às propostas dos candidatos e você, como havia dito, não tem tempo para validar a qualidade de tudo isso. Então, de que forma a gente trabalha isso? Tomar uma decisão com relação ao nosso país que é, vamos dizer, um projeto de quatro anos para o nosso país, nos próximos quatro anos, sem confiar que a qualidade da informação que nós estamos recebendo tem qualidade. Então, precisamos, de alguma forma, buscar o quê? Validar as fontes dessas informações para que elas sejam confiáveis, para que eu possa tomar decisões com relação ou com base nessas informações. informações. Vamos voltar ao universo dos projetos. No universo dos projetos, eu preciso o quê? Eu preciso também me preocupar com a qualidade das informações. Então, a análise das informações exige, pelo volume, pelo grande volume de informações que nós recebemos hoje, que você faça um planejamento adequado, que você trabalhe esse planejamento considerando essa situação de alta exposição de informações, ou seja, de um volume muito grande de informações, inclusive para os seus destinatários. É muito comum nos projetos o quê? O gerente do projeto ou as pessoas que estão participando, que nós chamamos no que é PMBOK da equipe de gerenciamento do projeto, ou até o PMO, o escritório de projetos que está participando também de um projeto, distribui as informações sem se preocupar se aquelas informações de fato são necessárias ou se são úteis para as pessoas que estão recebendo essas informações. Então, se você envia um relatório para uma parte interessada, para uma pessoa que está envolvida no seu projeto, com 10% das informações que constam lá sendo úteis ou sendo necessárias para esse destinatário, essa pessoa certamente vai começar a ignorar o seu relatório. essa pessoa não vai perceber nesse bombardeio de informações que nós recebemos hoje que aquelas informações que estão ali são úteis a ela ou são necessárias para que ela possa conduzir as atividades dos seus projetos ou do seu projeto. Enfim, você não filtrando, não fazendo um trabalho de planejamento com relação às informações que você está enviando para os diversos tipos de destinatários, eu estou dizendo aqui que você precisa analisar as informações que você manda para cada pessoa específica. Eu estou dizendo que você precisa analisar, por exemplo, grupos, quais as informações que você precisa enviar para os técnicos da sua equipe, quais as informações que você precisa enviar para os líderes, os coordenadores, dependendo do tamanho da sua equipe, ou seja, a sua equipe de gerenciamento do projeto, quais as informações que você precisa enviar para o seu cliente, para o seu patrocinador, para o escritório de projetos da sua organização. Então, é muito importante que você faça um planejamento adequado dessas informações, para que, de fato, as pessoas recebam essas informações e elas deem a devida importância e, de fato, utilizem essas informações. Fazendo isso, você está minimizando a exposição ao risco do seu projeto, ou seja, você não está criando situações de risco em que as pessoas estão deixando de tomar decisões e executar as suas atividades utilizando as informações adequadas que podem mudar durante o andamento. Então, a dica é necessário um esforço adicional para o gerenciamento adequado das informações. Nos diversos trabalhos de pesquisa que os colegas fazem no mercado, na maioria deles, as comunicações são apontadas como o maior problema. Então, veja, nós somos pessoas, nós estamos nos comunicando o tempo todo e fazemos isso de maneira inadequada há tantos e tantos anos. É muito importante que a gente tente minimizar o risco do projeto trabalhando com esforço adicional para gerenciar, para planejar, para que as pessoas recebam as comunicações com as informações adequadas. Eu não tenho a menor dúvida, ou diria para vocês que eu não tenho o menor receio de falar que esse provavelmente é um slide que causa boa parte dos problemas que nós temos hoje nos nossos projetos. Por quê? Porque as pessoas não acreditam que elas precisam planejar ou não fazem porque acham que não tem tempo. E as informações ficam perdidas, por exemplo, nos e-mails das pessoas. As informações de um projeto não podem estar na caixa postal ou na caixa de e-mail de uma pessoa específica. Muitos gerentes de projeto cometem esse erro. Ele centraliza todas as informações nele e as coisas acabam acontecendo. Por quê? De maneira errada, por quê? Porque ele está com a informação e ele não passa essa informação e as outras pessoas que estão envolvidas no projeto acabam não recebendo essas informações. ou seja, o próprio gerente do projeto é um risco para o projeto porque ele não está trabalhando de maneira adequada. Acreditar que gerenciar projetos é preencher templates. Então, coloquei dois papiros em branco. Então, as pessoas têm um papel em branco na mão e falam não, agora eu tenho os templates eu vou baixar aqui os templates de um determinado site, eu vou utilizar um livro aqui, uma referência de mercado ou a minha empresa está me fornecendo os templates, foi desenvolvida uma metodologia de gerenciamento de projeto, então agora os meus problemas acabaram, eu vou conseguir gerenciar os projetos porque é só preencher esses documentos que todos os meus riscos vão ser minimizados. Muito cuidado! Os templates ou modelos devem ser utilizados com sabedoria, eu coloquei sabedoria, muitos talvez vão achar que é um exagero da minha parte, eu não acho, eu acho que é sabedoria mesmo e as pessoas precisam usar algo que está disponível para todos, ou seja, o seu cérebro, todos nós temos cérebros. Eu costumo falar para os alunos, costumo falar nos treinamentos para as pessoas o seguinte, se você me mostrar um documento do seu projeto e perguntar para mim, esse documento está certo? Eu vou responder sempre essa pergunta com outra pergunta, você consegue me explicar o que está escrito aí? Porque se nem você que preencheu esse documento consegue explicar o que está escrito aí, se nem para você isso fizer sentido, então ele está errado com certeza. E as pessoas preenchem os templates, preenchem os modelos de documentos sem utilizar o seu cérebro, ou seja, sem pensar. Todos nós sabemos, é provável até que alguns que estejam iniciando na área que estão escutando a esta apresentação, já sabem que o que? Que cada projeto é único, ou seja, cada projeto tem as suas necessidades, então eu não posso simplesmente acreditar que preencher um modelo, preencher um template ou seguir um processo pré-definido é algo que vai garantir o sucesso do meu projeto, vai garantir que eu vou atingir os resultados do projeto. Peço a vocês, como eu peço e imploro aos meus alunos e nas minhas palestras, não se transformem em entregadores de papel. Nós temos hoje no mercado uma série de profissionais que se transformaram em entregadores de papel e nem perceberam. As pessoas estão preenchendo documentos, estão preenchendo modelos para atender a critérios de avaliação de modelos de qualidade e não prestam atenção nas informações que estão colocando ali. Está criando um outro risco para o projeto. Por que está criando um outro risco para o projeto? Porque se você colocar uma informação em um documento que é um documento oficial do seu projeto, alguém vai ler aquilo e vai utilizar essa informação como se ela fosse confiável. Ou seja, a pessoa vai acreditar que essa informação tem qualidade. Por quê? Porque está em um documento oficial do projeto. Então, me perdoem os colegas mais radicais de plantão, mas eu costumo dizer o seguinte, é melhor você não preencher um documento do que você colocar alguma besteira lá. Porque se você colocar qualquer informação e preencher um documento só para, entre aspas, cumprir tabela, você está criando uma situação de risco para o seu projeto que pode lhe causar muitos problemas. Então, amigos, vamos usar o cérebro. Quais são as dicas com relação a isso? Analise cada informação de cada documento e depois faça uma análise integrada. Ou seja, então não é só analisar cada informação de cada documento que você está preenchendo. As informações precisam estar consistentes. Eu costumo dizer para os alunos também o seguinte, como é que pode a sua EAP, sua estrutura analítica do projeto, ter cinco entregas e o seu cronograma tem oito? O que está errado? Algum dos dois está errado. ou seja, os documentos de um projeto precisam estar consistentes entre si. As informações precisam estar coerentes, ou seja, precisam fazer uma análise integrada. Para isso que nós temos uma área de conhecimento que se chama integração. Qualquer um precisa entender sem que o autor do documento seja anexado. O que significa essa frase? O bom documento é aquele que foi redigido de tal forma que o autor desse documento não precisa ir junto com o documento para explicá-lo. Então, você manda o autor a negar, você não está entendendo? Qualquer coisa pergunta aqui para o fulano que foi ele que fez esse documento. E se o fulano não estiver lá? E se o fulano estiver doente? Se o fulano estiver já alocado em outro projeto? Como é que você vai entender esse documento? Ou seja, é necessário um esforço adicional para redigir de tal forma que esse documento seja compreensível a quem estiver participando do projeto sem a necessidade de uma explicação. Mantenha tudo atualizado. Ou seja, não adianta você criar uma documentação no começo do projeto, no planejamento e nunca mais se atualiza aquilo porque não se tem tempo. Aí eu uso uma outra analogia que eu costumo utilizar também para os colegas gerentes de projetos. O que dá mais trabalho? Você manter a documentação atualizada ou a cada pessoa que chega na sua equipe ou a cada novo participante do projeto você tem que parar e explicar para essa pessoa o que é o projeto. Passar todas as informações para essa pessoa que ela poderia consultar em uma base de documentação confiável do seu projeto. Eu já fiz medições com relação a isso e os números são surpreendentes. Você chega a ter uma demanda de 70, às vezes, dependendo do tipo de projeto, de 70% a menos de tempo para a sua pessoa e para a sua equipe de gerenciamento do projeto se você dedica algum tempo a manter essa documentação atualizada. Não é pouco tempo, não. Então, os gerentes de projeto falam que não tem tempo porque eles estão deixando de fazer aquilo que ele deveria estar fazendo para perder tempo com fazer outras coisas que acabam demandando um esforço muito maior. falta de espírito colaborativo e compreensão entre as partes ou seja, todos devem participar e jogar com a verdade. Eu me lembro aqui de uma situação de um dos meus chefes que comentou comigo uma ocasião. André, nós vamos precisar ir até lá no cliente e contar umas mentiras para ele. A minha resposta foi a seguinte. Bom, então não me leve junto porque eu não sei mentir. Eu nunca menti na minha vida profissional, na minha vida pessoal, lógico que quando eu era criança eu mentia, também não vamos exagerar. Mas na minha vida adulta eu sempre trabalho com a verdade, seja a minha verdade aquela verdade do outro ou não, mas é a minha verdade e trabalhando no seguinte sentido, trabalhando no sentido de você pedir a colaboração dos outros, ou seja, você sendo sincero, você jogando com a verdade, as pessoas acabam participando de maneira positiva do seu projeto. ou seja, as pessoas acreditam que se fingirem que não existem riscos e não conversarem com os outros a respeito, eles não irão acontecer. Isso não é verdade. Não basta que eu ignore um risco para que ele não aconteça. E trabalhando nesse sentido, jogue sempre limpo e fale a verdade. Incentive todos a identificar e gerenciar riscos, ou seja, não esconda os riscos das partes interessadas. Não peça para que as pessoas evitem falar sobre eventuais problemas que podem acontecer no projeto. Ao contrário, peça ajuda das pessoas. Vá até o seu cliente, seja ele interno ou externo, fale que você tem um problema e peça ajuda dele. A minha postura na minha vida profissional sempre foi assim e eu sempre tive o apoio da outra parte, por pior que fosse o comportamento dessa pessoa. Por quê? Porque a pessoa sabe que você está pedindo aquilo para o projeto e não para você. Você não está fazendo um pedido pessoal, você está fazendo um pedido profissional para a pessoa, para que ela participe do projeto e auxilie. É lógico que você não precisa contar tudo para o seu cliente, ou seja, você tem algum problema interno na sua equipe, você sabe que aquilo está controlado, que você tem como tratar aquele problema, aquele risco sem precisar contar isso para o seu cliente, você não precisa contar tudo. mas, se é algo que envolve que ele pode lhe ajudar, jogue limpo, fale a verdade, incentive que todos identifiquem, gerenciem riscos todos aqueles que estão participando do projeto. Foto de percepção de que retrabalho, na maioria das situações, custa muito mais que planejamento. Essa foto é de um evento que eu participei há um ano atrás, mais ou menos, lá em Londres, que foi um seminário internacional de gerenciamento de projetos complexos. Então, esse local é o St. James Palace, lá em Londres, um local muito bonito, do governo britânico. E o mais interessante que eu queria, trouxe isso para comentar com vocês, é a percepção da mudança, da diferença, perdão, da diferença cultural que existe. As pessoas vão no seminário desses, pessoas de alto escalão de governos estrangeiros, e falam das dificuldades, falam dos problemas, dos riscos que eles enfrentaram nos seus projetos. ou seja, as pessoas não têm medo de falar que erraram. É algo que aqui no Brasil todo mundo quer esconder os seus erros. A troco de que? Existem empresas que massacram as pessoas e têm uma tolerância zero a erros, zero a risco, não quer saber dos problemas, fogem dos problemas. Ou seja, muitos acreditam que, principalmente pela dinâmica da sociedade atual, devem sair fazendo para não perder tempo, ao ponto que todos nós sabemos, mesmo aqueles que relutam em fazer isso, que se você planejar, a sua chance de sucesso é muito maior. Basta você olhar para alguns países que, num histórico, na história, num momento muito recente, 50, 60, 70 anos atrás, como a Alemanha e o Japão, foram massacrados em uma guerra mundial, e hoje são potências econômicas no mundo. Para alguém que já conviveu com a cultura deles, sabe que eles sempre planejam, a maioria deles sempre planeja antes de fazer alguma coisa, e sabem que isso não é perda de tempo, muito pelo contrário. Então, qual é a dica nesse sentido? Mostrar que o retrabalho custa muito mais e acaba por atrasar os projetos. Também, através de um histórico, ou seja, através de números, para você mostrar para as pessoas que custa, ou seja, doer no bolso, aí as pessoas vão te ouvir. Se você falar que vai economizar dinheiro, vai fazer mais rápido, fazendo um planejamento e gerenciamento de riscos, com certeza as pessoas vão te ouvir. Qual é o maior risco de um projeto? Isso é uma opinião minha. Então, muitas vezes, os alunos, os colegas, as pessoas nas palestras me perguntam, André, qual que é o maior risco de um projeto na sua opinião? Na minha opinião, ter um gerente de projetos que não está preparado para gerenciar um projeto com estas características, ou seja, de acordo com a complexidade do projeto e com o preparo que ele tem para gerenciar esse tipo de projeto. Então, com certeza, se você estiver no comando de um projeto, como gerente de um projeto, uma pessoa que não, perdão, que não está preparada para a complexidade, para a exigência que aquele projeto tem, as chances de você ter problemas, ou seja, o risco de insucesso desse projeto vai ser muito maior. Então, cuidado quando você for assumir algum projeto que você não se sente preparado para ele. Avalie-se de fato que você está em condições de gerenciar esse projeto, porque muitas vezes um pulo em uma carreira pode ser um precipício no momento seguinte. Nós temos vários colegas no mercado que hoje tem um X vermelho nas costas, que fizeram besteiras em projetos, por não estarem preparados para gerenciar esses projetos e que hoje tem dificuldade de recolocação. Por quê? Porque ficaram marcados e hoje não conseguem espaço para trabalhar. O segundo maior risco de um projeto, qual é? É o gerente de projetos que ligou o piloto automático, que é o outro lado da moeda. Então, a sala dele aí está vazia, a foto que eu coloquei para vocês. Então, é aquele que fala, não, já gerei 120, 30 projetos, em todos eles eu tive sucesso, eu não preciso mais me preocupar com isso. Está tudo sob controle e eu sempre fiz assim e vamos tocar o barco que a coisa vai funcionar. Muito cuidado, colega que é experiente. nós temos vários casos aí de colegas que chegaram nesse ponto, ou seja, acharam que não precisam mais se preocupar com detalhes dos projetos, eventualmente com riscos do projeto e acabam também ganhando um X vermelho nas costas. Não ligue o piloto automático, esteja sempre atento e vigilante. Muito importante, para gerenciar riscos é preciso de tempo e, consequentemente, de dinheiro. Então, se você precisa identificar, analisar os riscos, planejar respostas aos riscos, você precisa reservar tempo no seu cronograma e dinheiro no seu orçamento para executar essas atividades. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Hoje, aí estão os meus dados, os contatos em todas as redes sociais, e-mail, o site da nossa empresa. Essas informações vão estar todas disponíveis aí para vocês. Eu tenho um prazer muito grande de ajudar os colegas, alunos e pessoas que eventualmente assistam as minhas palestras. E eu tenho um slogan que eu utilizo nas minhas aulas e nas minhas palestras também. Se você não consegue resolver sozinho, peça ajuda para o gordinho. Então, para quem não me conhece, eu estou um pouquinho acima do peso e eu mandei fazer uma fantasia para mim aí para poder ajudar os colegas. é o gordinho de ferro. Inclusive, minha filha que me mandou essa foto e eu tive um ataque de risos no dia que eu vi isso porque tem mais ou menos o meu biotipo para quem me conhece. Até a cabecinha grande é igual. Alguns cursos aí da nossa empresa, da EasyBock, compartilhar com vocês. O PMP é o nosso mais conhecido. Nós temos o Easy Take, que é um workshop de um dia de práticas do PMI. Easy Week é uma semana de aprofundamento. E o Easy Expert é para quem já tem mais experiência, mais detalhes lá no site. E vou trabalhar com vocês hoje num simulado completo gratuito que avalia seu nível de proficiência para o exame PMP. Então, quem estiver interessado, por favor, coloque, coloque não, perdão, mande um e-mail para nós aí no pmp.com.br até amanhã. Isso é uma promoção temporária. Quem enviar o e-mail vai receber um simulado completo com 200 questões para avaliar o seu nível de proficiência para o exame PMP, que é uma das novidades desse nosso treinamento. Nós temos uma turma começando agora no dia 20 de outubro e também já temos esse treinamento em formato EAD. Vamos trabalhar, então, agora no sorteio do livro. Vou passar a bola aí as questões para nós respondermos, mas eu acho que estão me chamando aqui, se eu não me engano, tenho que fazer as perguntas antes. Eu recebi aqui, acho que agora a Maria Jérica vai fazer a questão e eu respondo. É isso, gente? Estão me pedindo um minuto aqui, guardem só um pouquinho. Para quem não sabe, esse livro aí, então, enquanto ela não fala, esse livro explica como usar uma planilha, que também é um download gratuito, para desenvolver uma planilha que você pode navegar em todo o Guia Pemboc, ela se chama Easy P&Doc. Você tem todos os modelos de documentos, todos os processos e todas as ferramentas e técnicas do Guia Pemboc, você pode baixar gratuitamente lá no site da Easy P&Doc também. Deixa eu ver se tem alguém me chamando aqui. Isso aqui que o Rodrigo mandou, Rodrigo, é uma pergunta? é isso? Posso falar no microfone, é isso? A Maria vai fazer a pergunta, a Maria Angélica, e eu vou responder. Estou à disposição. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Prazer de estar aqui, de ter vocês aqui. Estão todos aí me visualizando. É nossa primeira experiência aqui com o Hangouts e acho que deu muito certo, foi muito mais tranquilo que outras vezes e eu estou muito feliz. Isso me dá uma certa gratificação que nosso processo de melhoria está funcionando, nós tivemos alguns inconvenientes, algumas pessoas devem conhecer que nós neste tempo tivemos algumas dificuldades, mas estamos tentando resolver e trabalhamos bastante para gerar mais confiança, tanto principalmente de vocês e também nossa e podermos trabalhar com mais tranquilidade neste momento que estamos gerando, passando conhecimento, passando-se experiência para que possam vocês aproveitar melhor. Então, espero que tenha sido tranquilo para todos vocês, que tenham gostado e em princípio eu agradeço realmente ao palestrante, ao André e agora vamos a fazer as perguntas, vou selecionar duas questões que eu acho que vi várias. Oi, não, só se você ativa a sua parte. Eu ativo. Ah, tá. Agora eu vejo você. Ok, vamos lá. Então, eu estou passando agora duas questões e eu vou selecionar, não consegui visualizar muitas porque passaram aqui na tela, o Rodrigo está coletando, mas as que não conseguimos responder hoje vão ser respondidas pelo André, ele já sabe disso e vamos colocar todas as respostas na mesma matéria do site da FIX na página deste webinar. Então, vou selecionar aqui algumas, é o de José Vitor Macedo, ele pergunta, alguma dica sobre como dosar a documentação do projeto e o nível de informação de forma a garantir o planejamento sem sobrecarregar a equipe com a produção de informação que não serão absorvidas pelas partes envolvidas. É com você, André, poderia responder? Sim, Vitor, né? Vitor é muito difícil. eu acho que é Vitor. Vitor é muito difícil dar uma resposta ... José Vitor. Precisa, José Vitor, uma resposta precisa para isso. Dê para você que você precisa ter experiência para isso, se você não tem experiência, eu costumo dizer o seguinte, que a opinião especializada que o Guia Pemboc coloca para diversos dos processos, nós poderíamos traduzir da seguinte forma, se você não sabe como fazer, pergunte para quem sabe. Então, a mensagem para o gerente de projetos quando se fala em opinião especializada é essa. A opinião especializada pode ser o próprio gerente de projeto. Se você não tem o conhecimento suficiente para dosar isso, você deveria procurar alguém para te auxiliar. outra referência importante para você definir essa questão da documentação, você utilizar lições aprendidas, ou seja, você analisar até que ponto o nível que você documentou em projetos anteriores foram úteis ou foram eficientes para o tipo de projeto que você tem. Eu diria para você o seguinte, você tem que documentar aquela informação que é importante ser compartilhada com diversas pessoas e você tem que dedicar um tempo razoável para a documentação. Como eu falei, eu fiz algumas estatísticas não só dos meus projetos, mas eu trabalhei muitas vezes em escritórios de projetos, em áreas de apoio, de metodologia nas empresas por onde eu passei, então nós acabávamos utilizando métricas em diversos projetos. E eu nunca sinceramente vi ninguém se arrepender de documentar demais um projeto a não ser que essa pessoa estivesse cumprindo tabela, ou seja, tenha se transformado em um entregador de papel. Então preencheu os documentos por preencher. Aí qualquer tempo que você dedicar um projeto, a documentação de um projeto vai ser uma perda de tempo, porque você está gastando, entre aspas, um tempo para gerar uma informação que ou é errada ou é inútil para aquele projeto. Então é importante o quê? Que independente da quantidade de documentos que você tenha, que você tenha confiança que essa documentação é consistente e que você está mantendo isso atualizado. Então com o tempo, com a evolução do projeto, isso vai sendo atualizado de maneira adequada. Outra coisa importante com relação à documentação que pode te ajudar bastante, se você tem a mesma informação em mais de um documento, não coloque o conteúdo nos dois lugares. Isso significa que você deve preencher essa informação em um dos documentos e nos demais documentos onde eventualmente você teria essa informação, você faz referências a esse local. Item tal do documento tal. Também é uma forma de você otimizar a documentação e garantir que ela não vai estar atualizada em um, a informação vai estar atualizada no local e vai deixar de estar atualizada em outro. Mais uma pergunta? Sim, André, temos mais uma. Deixa eu te falar só mais uma coisinha. José Vitor, se eu não te respondi, por favor, me mande depois que eu ajudo, complemento a resposta. Bom, temos outra pergunta que eu acho interessante de Carlos André Fonsar. Ele pergunta, André, para uma empresa que não trabalha com gestão de riscos, mas pretende criar um plano de gestão nesta área, por onde começar, sendo que não existe histórico? Pelo mais simples, aquilo que eu falei, é um trabalho de formiguinha, de convencimento, de persistência. É melhor você ter alguma coisa do que não ter nada. Então, comece com o registro de riscos, ou registro dos riscos. Comece identificando os riscos, comece a criar. Se você não tem ainda essa base, crie essa base. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Busque em empresas que têm o mesmo tipo de atividade. pesquise nas redes sociais. Hoje nós temos uma ferramenta espetacular para isso, que são as redes sociais. Então, troque informações. Nós temos hoje vários grupos dentro do LinkedIn, do Facebook, de outras redes que são de especialistas da área, são de pessoas, inclusive, eu faço parte de um grupo no LinkedIn, não vou me recordar exatamente o nome dele, que é relacionado somente à gestão de risco em projetos. É um dos grupos que eu participo no LinkedIn. Então, são fontes de informações, são maneiras de você buscar a experiência dos colegas de uma maneira muito consistente, através da comunicação que hoje nos favorece demais, através das redes sociais. Muito obrigada, André. Imagina, estou à disposição, mais perguntas. Lembre-se, se você não consegue resolver sozinho, peça ajuda para o Gordinho. É isso mesmo. Espero que tenha muitas perguntas, porque assim o pessoal aprende. E é importante que reconheça, não? O conhecimento. E às vezes, muitas vezes, acontece que não sabemos, não temos a quem perguntar, uma empresa como essa que está iniciando e não tem histórico e a pessoa tem que fazer. E muitas vezes, uma dica, uma orientação de alguém é muito importante. Eu me lembro também quando comecei, era difícil conciliar tudo e criar uma cultura nas empresas, porque não existe. Então, você tem que mostrar resultados, bem como você falou, que tem que passar resultados, não? Tem que entregar e as pessoas, às vezes, não têm essa consciência. E aí é mais difícil, se juntam duas responsabilidades, ou fazer certo e criar essa cultura, que as pessoas entendam o que significa uma gestão de projetos e por que dar importância a este tema de riscos. Bom, muito obrigada, André, realmente foi um aprendizado. Eu acho que para muitas pessoas, como essa pergunta, significa que necessitam de ajuda. Então, o tema, em princípio, foi uma resposta a muitos pedidos sobre riscos e vamos ter outras palestras sobre riscos também. Já estamos planejando para 2015, já temos este ano quase pronto e espero que podamos passar bastante conteúdo para vocês. Bom, a continuação que vamos fazer, eu vou compartilhar aqui a minha tela novamente, os meus slides, eu acho que fechei meus slides. Vou parar aqui. Achei. Quer que eu faça uma musiquinha de calceta enquanto você está procurando? Não, não, não. Já, 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 já está aparecendo aqui. É que é nosso, bom, nosso próximo webinar é Resiliência e Assertividade como Fandores de Sucesso na Sua Vida Profissional. a palestrante Avera Martins, a data seria 19 de novembro, também uma quarta-feira às 20 horas e as inscrições já estão habilitadas no site da FIX. e agora temos, sim, aqui é o sorteio, não é? Deixa eu só falar uma coisa, eu já assisti palestra da Vera e adorei, ela é muito boa. Eu também, ela foi... Eu recomendo. Eu li os dois livros dela, ela é autora do livro que se chama Tenha Calma e outro Seja Assertivo e recentemente ela fez um curso no Chile sobre sobre conhecimento, digamos, como nós aprendemos e está fazendo um evento neste mês, agora os dias 30, 31. Ela é sócia diretora da empresa assertiva porto ponto com ponto BR. Bom, e nós temos que fazer agora o o o o o sorteio. Vamos ao sorteio. André preparou aqui algumas perguntas, você vai estar atento às respostas, vamos sortear um livro do André. André poderia compartilhar compartilhar você a tela do livro? Só para estarmos visualizando. Sim. Você tinha um slide aí com o livro? Sim, apresentamos esse livro. Perfeito. Esse livro aí, um guia de sobrevivência para o gerente de projetos. Vai estar autografado, André? Sim. Ah, beleza. Então, vamos... Isso, vamos... Vou pedir que escrevam aqui na... no chat, onde você coloca as perguntas, tá? E nós vamos verificar quem for o primeiro que quer responder, vai ganhar o livro. Estão aí todos atentos, pode ser que precisemos de ajuda para definir, tá? Então, entre as perguntas do André, vou escolher uma. Vou escolher algo positivo, tá? Cite uma das dicas apresentadas em relação ao gerenciamento de riscos em projetos. Alguma das dicas que o André falou de todas elas. Vamos lá, tempo valendo. que já estamos com o tempo final. Rodrigo, você está? Alguma das dicas, alguém lembra? Rodrigo, nós temos que ir perguntas e respostas aqui, é isso? Sim. Tá. por favor, digite na tela no lado esquerdo, tem um ícone que tem Q and A. Aí, podem abrir essa tela e... aqui temos uma... não sei qual foi a primeira, eu vi várias. Eu vou repetir a pergunta. Cite uma das dicas apresentadas em relação ao gerenciamento dos riscos em projetos. A tela está está passando muito rápido aqui, eu não consigo visualizar a ordem. Acho que o Rodrigo está falando aqui que foi o Edson Barahuna que respondeu primeiro, isso? Qual foi a resposta? Ah, estava verificando aí. conseguindo ver. Comunicação respondeu. Tem várias, Isabela também falou de comunicação e lições aprendidas, mas não sei a ordem, eu não consigo ver aqui, então é a ordem das perguntas. Eu não estou conseguindo ver, não. Mas, de todas formas, vamos fazer assim. Rodrigo, dá para depois, eu acho que no site fica na ordem das perguntas. Não procrastinar, agora começou a aparecer aqui para mim. Eu vi várias aí. Se não sabe, peça ajuda, é a opinião especializada. Para mim apareceu uma antes aqui. É, mas aí eu acho que temos que ver um... sorteio, estamos sorteando o livro que estão visualizando vocês aí na tela, pode ser, estão visualizando a tela do André? Estão perguntando. Bom, Rodrigo, vamos tomar ajuda. O Rodrigo está dizendo que foi o Edson Barauna, acho que é da W, Brasil 10. 10. Não, essa é outra pessoa. Bom, vamos fazer assim, esse livro do André vai para a primeira resposta, parabéns, se foi o Edson, nós vamos verificar caso, aí uma pessoa que se chama W, Brasil 10, não tem nome. O nome do segundo, tá. Esse foi o segundo. O primeiro. Então, Edson Barauna, passa, por gentileza, ele já foi aluno dos cursos da FICSE, passa para mim, por favor, seu endereço para enviar via correio, tá, e o, e essa pessoa que não sei o nome, que se chama W Brasil 10, tem um apelido aí, podem escrever o nome, foi a segunda, eu vou mostrar agora um livro que saiu onde sou coautora, eu posso mostrar para vocês, está visualizando aí? Não, não apareceu ainda, agora mudou, peraí, apareceu a sua irmã. Tudo bem, está aí? Não apareceu a sua irmã. Ah, você vai mostrar, tá. Esse livro, eu vou passar para, para, essa pessoa, W Brasil 10, que é um livro que sou coautora, que foi lançado agora, semana passada, então, é gestão de projetos, teoria prática e tendências, eu escrevi uma partecinha, e vai ser lançado aqui em São Paulo, acho que em novembro. Então, é uma novidade, se chama Weasley, a catuca de Oliveira. Então, passa um e-mail para mim, por favor, mangelica arroba fixeconsulting.com, tá, então, espero o seu e-mail com o endereço e eu vou mandar para você, tá. O Edson, mande para mim também. Pedi para o Edson mandar o endereço dele para mim para eu encaminhar também. O Edson, não, na verdade, eu ia passar para você, porque ele tem meu e-mail, tá. Ok. Então, vamos compartilhar novamente aqui a tela do PPT, que não tenho aberta. Agora sim, vamos ver o que está faltando mostrar aqui para vocês. Temos muito aqui. Bom, eu queria só falar finalmente dos treinamentos, está todo mundo visualizando aí a tela, dos treinamentos fixecons, que nós temos este programa de indicadores de desempenho, que temos um curso básico online, que já iniciamos em outubro, temos aos sábados, são três horas, e temos previsto outro para novembro, temos o clássico, já bastante conhecido, o workshop de métricas, KPI Dashboard, que vai ser neste mês no Rio de Janeiro, e no próximo mês vai estar em São Paulo, dia 7 e 8. E no futuro, nós temos outro que estamos preparando para 2015. E os cursos online gratuitos, que tem que verificar a agenda para fazer a inscrição, e continuamos com os webinars. Então, eu já sou nove e cinco minutos, eu quero desejar a todos uma boa, um bom final de semana, agradecer especialmente ao André por seu tempo, pela preparação, pela excelente palestra, eu acho que atingiu os objetivos que todos nós estamos esperando que possam estar ajudando a nossos ouvintes, tá? Então, em até sete dias, nós encaminharemos para todos um e-mail com os links de gravação deste webinar, e o link para download dos slides. e precisamos que por gentileza respondam a pesquisa de satisfação, Rodrigo, você disponibilizou aí o link para eles preencherem, primeiro, porque realmente esta palestra responde aos pedidos de todos vocês, está na página nos comentários do Hangouts deste evento, vai estar o link para vocês preencherem na pesquisa, e estava comentando que este, realmente, este evento que nós estamos fazendo agora, responde bastante aos pedidos de pessoas que participaram de outros webinars, estou querendo ativar aqui para me ver, porque não gosto de ficar off, e então queria comentar que graças ou agradecer a todos vocês pelos comentários, porque isso não serve para melhorar. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês, espero termos atingido as expectativas, e espero que participem de outros cursos e de outros webinars, e nos acompanhem nas redes sociais para assim saber o que estamos fazendo e não ficarem desatualizados ou perder eventos. Então, agradeço muito a todos vocês, a presença de todos, passaremos para o André as questões e ele vai responder e colocaremos no salto. Então, muito obrigada novamente, obrigado André, obrigado Rodrigo pelo suporte de sempre, e esperamos nos encontrar em outras oportunidades. Muito obrigada, e bueno, diga André, se quer falar alguma coisa, pode falar. Eu que agradeço, uma boa noite, um abraço para todos. Boa noite a todos, então, muito obrigada e bom descanso para vocês. Obrigada. Obrigada.